A restauração em concreto da PRC 280 entre os municípios de Palmas e Clevilândia chegou a 83% de execução, investimento de quase 157 milhões de reais. A obra é administrada e fiscalizada pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística. A previsão é que a obra seja concluída até o final de novembro. A técnica utilizada na restauração da rodovia é o white topping, que reaproveita o pavimento asfáltico antigo como base para a colocação das placas em concreto. Após a conclusão da restauração, iniciam os serviços complementares, como dispositivos de drenagem, finalização da nova sinalização horizontal, instalação de placas, taxas refletivas e defensas metálicas. O trecho segue em operação pare e siga 24 horas. Este mês também tiveram início os serviços de reciclagem dos acostamentos da PRC 280 em Mariópolis, uma preparação para a restauração em concreto da rodovia no trecho entre Clevelândia e Pato Branco. Esta será a terceira etapa da obra de white topping na região. O trecho tem pouco mais de 37 quilômetros e o investimento será de 180 milhões de reais. A restauração em concreto está prevista para começar neste trecho em janeiro de 2025.